Olá meus amigos você está no canal Anderson Santos seja muito bem vindo para mais um vídeo pessoal a gente começa com essas imagens e já vai avisar para você e você que tem fobia de correnteza alagamentos nesse vídeo aqui é bom você nem ficar porque são imagens assim que dá um certo eu não sei nem explicar uma fadiga que deu em mim diversas coisas aqui fortes inundações na região de Jedá Arábia Saudita chuvas fortíssimas por lá grandes inundações na cidade olha aí para você ver realmente a chuva lá chega de surpresa essas águas meio amarronzada que vocês estão vendo isso aí é areia viu pessoal Arábia Saudita não é só agora outro dia a gente já tinha feito um vídeo mostrando aí a região de Jedá muitas chuvas pegou muita gente de surpresa as chuvas lá ela parece que chove de uma vez só e mais uma vez aconteceu novamente até um circuito que tá tendo lá se eu não me engano de Dakar que é no deserto teve que ser cancelado devido as fortes chuvas e caso aconteça alguma coisa do tipo segundo informações não dá tempo de helicópteros tá salvando as pessoas enfim olha para vocês verem como que anda o nosso clima gente essas chuvas na Arábia Saudita novamente atingida por um grande temporal vocês vão ver nas imagens a seguir aqui a dimensão da força dessas chuvas e a gente também quer saber a sua opinião e você acha desse clima aí que você viu pessoal tá acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo ao redor desse nosso planeta que fica até difícil a gente querer destacar uma região ou algum vídeo específico para vocês ver as chuvas realmente por lá em grandes inundações são coisas assim já acontece já acontece tudo bem mas está aí bem mais acentuado que a gente está vendo a coisa bem mais acentuada bem mais forte então deixa nos comentários qualquer sua opinião que você acha aí não se esqueça de compartilhar nenhum vídeo da gente também viu pessoal e você que é novo aqui no canal a gente vai fazer um convite para você não é inscrito já aproveita oportunidade para você está se inscrevendo aqui e acompanhar com a gente todos os dias aqui notícias e eventos climáticos no Brasil e no mundo todo em primeira mão para vocês valeu um grande abraço a todos vocês tenha todos uma excelente noite fiquem todos com Deus a gente volta amanhã de manhã trazendo mais informações para vocês valeu grande abraço a todos amém e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.